Bora, lavagem da queimadinha, não vai lá vai Queimadinha, não é queimadinha, não é queimadinha E a TV Caldeirão hoje está aqui na nona lavagem da queimadinha E vamos falar com o Carlinhos Sempre Amigo, que é o organizador dessa festa maravilhosa E aí Carlinhos, como é que está, como é fazer nove edições de uma festa maravilhosa dessa para o povo? É desse fixe, do jeito que vocês estão vendo, é muita alegria, é só felicidade É só agradecer a Deus, a TV Caldeirão, todos os anos fazendo essa cobertura É muito motivo de felicidade, agradecer a TV Paulão do Caldeirão Um excelente vereador, sempre comprando e reivindicando a melhoria do povo ferense Paulão, dá no coração a toda a sua equipe, estou feliz E esse ano tem até camarote, foi você que fez o camarote? É, a gente tem que criar, né, cada vez mais A nossa comunidade tem cultura, a nossa comunidade tem esporte, tem lazer Então a Mente Feste de DL Produção Imaginou um camarote aqui para essa comunidade bonita A brilhantar cada dia mais essa festa maravilhosa E na lavagem da queimadinha, até o repórter dança, viu? E aí, Coca? Coca da Ferra, está aqui curtindo a lavagem da queimadinha? Estou representando o meu gueto Eu nasci e me criei na queimadinha, saí muito cedo Mas aqui é meu ambiente, nada a ver Minhas amizades de muitos anos, é a mesma coisa E aqui é meu gueto A lavagem da queimadinha eu já tenho muitos anos Eu era pivete, seco, andava atrás do trio, se jogando E graças a Deus que até hoje Essas pessoas continuam fazendo esse evento Estamos com a musa da lavagem da queimadinha Aqui está curtindo a festa, está bonito? Está tudo lindo, maravilhoso Está daquele jeito aí, né? E já teve algum homem aqui para me oferecer aqui uma cerveja? E você está aqui de bico seco ainda? O camarote tem aí, produções A cerveja vai chegar já, gente, calma Tudo lindo aqui, a galera está abraçando Maravilhoso, perfeito Nona edição, a gente já veio todas as vezes ou essa é a primeira? É a segunda É a segunda? E já vem nas próximas também? Com certeza Apaixonada pela lavagem? Demais Dois anos sem festa, agora vem uma festa dessa Vai descontar tudo esse janto Agora o pau quebra, agora é cachaça sem limite Hoje só acaba amanhã? Só acaba amanhã Amanhã é segundo dia ainda E aí, então, todo mundo está curtindo, está brincando, está divertindo a coisa? Isso, sem briga, tudo tranquilo O pau quebra Está massa Está daquele jeitinho Está top, viu? A gente programou aqui para sair todo fantasiado a galera aqui Está tudo beleza É, está relembrando o Lavenela O Lavenela, acho que é o Micareta Será que tem Micareta esse ano? Eu acho que vai ter Ai, papai, está bonita a coisa Para Ai, pai, para E aí, está curtindo aqui, está legal a festa? A gente tem que curtir, né, chefe? A tradição da gente, todo ano, a gente curtir nosso Lavenela A gente tem dois anos sem curtir A gente tem que fazer nosso bloco Aqui em Badia é alegria Só tem isso para fazer para todos Nosso bairro é alegria A gente estava com saudade disso aqui, pô Muita saudade disso aqui Então Marquinhos, Revolução, Marcando Presença Aqui na nona lavagem da Queimadinha Tudo bom Marquinhos, Revolução, que é uma banda queridíssima aqui de Feira de Santana Como é tocar com essa galera bonita da Queimadinha? Como eu falei agora há pouco Desde já agradecer a vocês, a TV Caldeirão É isso? Era um sonho, entendeu? Grande vontade, imensa E depois de dois anos de pandemia A lavagem da Queimadinha está de volta em sua nona edição E o Revolução aqui, abrindo Essa maratona de shows que hoje ainda tem lá percussada O bregão do casta, o polêmico Então, a realização de mais um sonho, né? Tocar para um público tão bacana Numa comunidade tão bacana, em praça pública E tem música nova o Revolução, né? Tô Coladinho Música, composição do meu amigo Tony Raveli É o mesmo compositor de Itaparada Mulher Enferrujada Então ele me deu Tô Coladinho um presente A música é linda, já está disponível em todas as plataformas digitais Todas as rádios aí Vai lá e baixa, gente Revolução, bata na área E o movimento é bom Desce no din-din-dom Desce no din-din-dom Desce no din-din-dom E vai empurrando esse som Dona Nissinha do Alcarajé 77 anos e está aqui Na nona lavagem da Queimadinha Não tem idade pra curtir, né? A senhora é patrimônio já da Queimadinha É, patrimônio da Queimadinha Eu tô em todas Tá aqui curtindo a festa Manda um recado então aí Para as novinhas preguiçosas Que não venham A senhora tá aqui curtindo Novinha preguiçosa Que só sabe assistir televisão E tá no WhatsApp Venham curtir a festa Que tá uma delícia Aqui eu só saio da coisa Só no lixo Só no lixo Pra você ver Nona lavagem da Queimadinha Festa que não tem idade Quantas festas da Queimadinha Eu tô aqui Eu não vi dois anos Seguindo por causa da pandemia Mas o restante eu tô aqui É 10 a festa da Queimadinha Muito oportuno A festa de nosso amigo Que patrocina essa festa É 10 Me falaram que você Que é Viviane da Galinha Eu tô Viviane do Flam Que tô acabando com tudo aqui A festa tá bonita Tá maravilhosa Tem muitos homens bonitos Você já tá de hoje em algum? Não, 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 não Mas apareceu algum aí Pra queixar você? Não, não Ainda não, tô A moça tá aqui esperando Quebra tudo Quebra aí, negão Quando eu vou a Queimadinha na fé Eu não entendi o que ele falou É sempre bom festa Na nossa comunidade Falou pra nosso bairro É muito importante Felipe Esse é o começo E não é muito mais ainda Dois anos que ficou sem aí na pandemia Vai descontar tudo hoje Com certeza Dois anos aqui ficou Nesse dano Carente na festa Manda aí um abraço Pra Jackson no Caldeirão Beijo, Jackson no Caldeirão Vem pra cá Estamos aqui com o vereador Paulão No Caldeirão Que é um dos patrocinadores aqui Da Nona Lavalha e na Queimadinha Tudo bom vereador? Como é proporcionar aí Esse dia de lazer e alegria pro povo? Olha, na verdade Caio, quero parabenizar em primeiro lugar Essa comunidade linda Que é essa comunidade da Queimadinha Comunidade da lenda maravilhosa Sobre o comando de Carlinhos Sempre amigo Do seu grupo Eu quero dizer que eu tenho a honra De ser amigo de Carlinhos Eu sou amigo de Carlinhos Eu sou amigo dessa comunidade E eu quero parabenizar a Carlinhos Sempre amigo Do seu grupo Parabenizar essa comunidade linda Tem aqui Eu sempre aqui com Carlinhos A TV Caldeirão A gente sempre aqui Agradecer também aqui A presença da polícia militar Agradecer ao coronel Piton Que tem dado apoio em massa A essa festa maravilhosa Eu só tenho a agradecer Agradecer a todos vocês Agradecer e parabenizar a você, Alex E todos aqui da TV Caldeirão Cobrindo uma festa tão importante Uma festa que vem a brilhantar Dando início ao primeiro ano de Micareta Em Feira de Santana Já que esse ano Já foi anunciado pelo prefeito Que vai ser a volta da Micareta E hoje Carlinhos da Queimadinha Dá início à volta da Micareta Com essa festa linda e maravilhosa Que abelhota muito as festas de Largo Hoje em Feira de Santana Eu fico muito feliz com isso Meu amigo Caio Brito Muito obrigado, vereador Eu que lhe agradeço E vamos para essa festa linda Linda Carlinhos Carlinhos Tu é 10, amigo Tu é 10 Tu é maravilhoso Parabéns, Feira de Santana Parabéns Toda a Queimadinha Por ter Um representante legítimo Que é o vereador Carlinhos Sempre aqui Encontramos aqui Nosso colega Elias Lúcio Aqui no seu reduto No seu habitat natural Tá feliz aí Tá legal a festa Da massa Um abraço especial Para todos do Caldeirão Do Paulão Sou fã Aliás sou suspeito De falar Que eu faço parte Dessa equipe também Estamos na Queimadinha Nona lavagem da Queimadinha Dessa feita Com esse mega trio Pranchão E nós agradecemos Pela abertura de vocês É isso aí Vamos lá de Nona lavagem Da Queimadinha Lá percursada Aqui na Nona lavagem Da Queimadinha E aí Como vai tocar Para essa galera bonita Rapaz É sempre É sempre Para a nossa comunidade Meu irmão Para fazer o som Meu irmão Tá sempre aquele friozinho Mas é gostoso demais É muito gratificante Pai E eu tava morrendo De saudade Dessa galera da Queimadinha Lá percursada Vai chegar daquele jeito Prepara que é seu som Então Tá feliz em tocar Para a sua galera Para mim É motivo de sensação Perfeita Organização Nota mil Sinto-me muito feliz Em poder fazer parte Dessa Nona lavagem E espero que outros convites Venham surgir Para que nós possamos Iniciarmos E agradeço a você E a todos Do TV Caldeirão Pela excelente cobertura Muito obrigado Então lança aí uma palhinha Para a gente Do gostinho aí Para o que vai rolar Oinha, oinha Bando da Queimadinha Oinha, oinha Bando da Queimadinha E amanheceu Belo cantor Bando Araje Bando Anunciador Vai ser bom Vai ser bacana O início Oinha, oinha Lavagem da Queimadinha Oinha, oinha Lavagem da Queimadinha Oinha, oinha Lavagem da Queimadinha Dez, papai Morena Fica O que é isso? 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 O que é isso?